Fala pessoal, estamos invadindo aqui hoje o canal da Petico com uma missão contar como é ter um Border Collie em um apartamento Então deixa eu me apresentar, meu nome é Fábio, essa aqui é a Piriguete nós temos um canal no Youtube chamado Awna Trip, em que nós viajamos com ela, eu, essa mocinha aqui e a Dani, que está com vergonha de aparecer no vídeo e lá damos dicas de como é viajar com cães, para hotéis, para Airbnb, passeios e coisas do gênero Então, se quiser, dá uma olhadinha lá no nosso canal Bom, então, vindo aqui para o objetivo do vídeo, que é explicar como é ter um Border Collie no apartamento essa racinha, que é um doce, porém, é agitada, que é uma beleza Então, a Petico nos passou aqui algumas perguntas para nós respondermos Então Por que escolhemos ter um Border Collie? Bom, nós gostamos muito de viajar, de ir para a praia, fazer trilhas, cachoeira e um Border Collie é um cão que tem a energia para nos acompanhar Então, esse foi o motivo principal, ter um cão que tivesse condições de nos acompanhar sem ter aquela coisa de ficar mais, muito cansado e tudo mais Ela que cansa a gente, a gente está morto e ela continua no pique Então, assim, toma aqui para você Leva Isso Vamos lá, segunda pergunta A Piri teve aulas de adestramento? Sim, eu adestro Então, desde o segundo dia que nós pegamos ela Nós pegamos 75 dias No dia seguinte eu já comecei o adestramento Porque o Border Collie é um cão muito agitado Mas também tem muita capacidade mental Então, se você não focar o animal para ele aprender Para ele adestrar Ele vai criar coisas para bagunçar a sua casa Então, é fundamental que o Border Collie seja adestrado Para que você tenha o controle sobre ele Todo cachorro, mas o Border Collie é uma raça que pede o adestramento Então, a terceira pergunta é como gastar a energia de um Border Collie no apartamento É fundamental descer com o cachorro para exercitar Eu conciliei a minha necessidade de exercício físico com a dela Então, eu desço todo dia com ela pela manhã Nós corremos em torno de 10 quilômetros Não precisa ser tudo isso É só porque eu sempre curti correr E corro com ela A tardezinha eu desço uma ou duas vezes Só para ela fazer as necessidades Fazer um xixi e um cocô E à noite eu volto a sair com ela Aí, por mais ou menos uma hora, uma hora e meia Para jogar bolinha E jogar bolinha, jogar bolinha Se você tem o Border Collie ou pensa em ter Saiba que vai cansar o braço de tanto jogar bolinha Estou até meio com o braço doendo por conta disso Quarta pergunta é Como os brinquedos da Petico auxiliam no enriquecimento ambiental? Bem, além dos petiscos, dos brinquedos mais tipo pelúcia que vem na caixa Eles costumam mandar esses brinquedos em que é possível São bem resistentes, mas são flexíveis Em que é possível colocar aqui dentro ração, bifinho, biscoitos, ossinhos E aí você põe aqui dentro E eles ficam um tempão lá tentando tirar E aí acabam perdendo o foco de outras coisas E ficam se divertindo com o brinquedo Uma outra coisa que nós costumamos fazer É como esse aqui da... Como é isso? Isso aqui é um diamante É fazer com uma ração úmida Carne, banana A gente faz ali uma massinha Bota aqui dentro Congela Nós saímos de casa E deixamos com ela Então ela fica curtindo esse brinquedo um bom tempo Porque está congelado Então ela está querendo tirar E não foca em outras coisas A gente usa muito quando vai ficar sozinha em casa por longos períodos A quinta pergunta É com relação aos cuidados especiais, essenciais no Border Collie O Border Collie é uma raça muito rústica Então não requer nenhum tipo de cuidado especial Muito diferente de outros cães É uma raça que é raro ter problema de alergia, problema de pele Assim, você pode pegar um cachorro premiado Ou outro que tenha algum problema específico Porém, no geral, o Border Collie é uma raça que não tem grandes problemas Então, basicamente, é o mesmo passeio Um grande problema é a energia Então tem que gastar essa energia Então é passeio, banho Toma muito pouco A gente dá banho uma vez por mês Às vezes até mais do que isso Então é uma raça que não tem tendência a pegar cheiro com facilidade Então, uma vez por mês Um banho está mais do que suficiente A quinta pergunta é o que nós amamos mais na piriguete Bom, seria basicamente O motivo principal que nós pegamos ela Que é justamente O centro do Border Collie Que é a energia A gente gosta muito dessa coisa Ela é muito alegre, muito brincalhona Está sempre disposta a uma boa farra Sempre disposta a nos acompanhar Então isso é aquilo que mais nos agrada nela O Border Collie, pelo que eu reparo com as pessoas Ela e outros Não é uma raça muito carinhosa Muito apegada Acabam sendo um pouquinho carinhosos Mas nada demais Diferente de outras raças de apartamento Que estão muito grudados nos donos Eles são um pouquinho mais independentes Mas também dão carinho deles E para fechar o vídeo Fica a última pergunta O que é preciso considerar Antes de ter um Border Collie Se você é uma pessoa Que curte exercício Curte longos passeios com o seu cão Não tem preguiça E tem disposição Para acompanhar E até ensinar o seu cachorro Tenha um Border Collie Agora, se você é uma pessoa Que não tem aquela motivação Para longos passeios Não curte o exercício físico Aconselho que não tenha Principalmente se morar em um apartamento Porque senão você vai ficar descontente O cachorro vai destruir a casa Vai acabar sendo doado Então repense essa questão Caso você queira ter um Border Collie Porque edita raça mais inteligente Aprende os truques com facilidade Isso aí é Muito, vamos dizer assim O marketing é o que fica De a primeira impressão do animal Mas não diria que seria Um bom motivo para ter Porque tem muito mais atrás disso Então, se tiver alguma dúvida É só deixar aqui embaixo Nos comentários O pessoal da Petico Eventualmente interage com a gente Para ter a resposta Caso eles não saibam Mas se quiser falar diretamente É só ir lá no nosso perfil do Instagram Vou deixar os dois aqui O Alnatrip e o da Brigette O pessoal sempre manda dúvidas Sobre viagens e sobre adestramento Eu respondo todas as perguntas Então é só ir lá Entrar em contato E a gente se vê por aí Então é só ir lá no o Labrador Per interfere Então é só ir lá no E eu vou ter